Claudinho de Fulgações Ela perdeu é que gostinho, bom é que saudade louca Pisei na bola num momento de bombeira Depois da grande besteira, fiquei sem meu grande amor Ela se foi e me deixou na solidão Embriagado de paixão, peito explodindo de dor Ontem à noite rodando pela cidade Eu vi ela feliz da vida, bandida nem me lotou Ela saiu e eu acertei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu acertei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo que ela bebeu Provei do seu batom, senti a sua boca Bebi no copo que ela bebeu É que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu Provei do seu batom, provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu É que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu É que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu Provei do seu batom, provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu É que gostinho, bom é que saudade louca Pisei na bola num momento de bobeira Depois da grande besteira Fiquei sem meu grande amor Ela se foi e me deixou na solidão Embriagado de paixão, peito explodindo de dor Ontem à noite rodando pela cidade Eu vi ela feliz da vida, bandida nem me lotou Ela saiu e eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo que ela bebeu Provei do seu batom, provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu É que gostinho, bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu Provei do seu batom, provei da sua boca Bebem no copo que é lá, bebeu, é que gostinho bom, ai que santa de louca E segue lá em cima, meu irmão, segura que eu quero ver, tem Chicota, chicota, chicota e não me enxote, não me enxote Show!